Essa semana foi o aniversário de 20 anos do primeiro filme do Homem-Aranha e semana que vem é o aniversário de 10 anos do espetacular Homem-Aranha. E eu tenho algumas opiniões não tão populares em relação aos filmes do Homem-Aranha, então eu resolvi aproveitar para fazer aqui o ranking na minha opinião e comentar um pouco sobre o porquê que eu acho cada situação. Começando então pelo primeiro filme, é um filme que eu já olhei mais de 20 vezes talvez e a cada ano que passa, quanto mais tempo vai se distanciando do lançamento e mais vezes eu assisto, ele fica pior. Infelizmente é isso que eu acho e tem muita questão de nostalgia envolvida e muitas pessoas falam, não, aquele era o Homem-Aranha, quando falam em Homem-Aranha é aquele original que vinha na cabeça. Mas infelizmente o filme não é bom. Se tu para para analisar a personagem, por exemplo, a Mary Jane, ela é totalmente descartável do filme, é só utilizada como um objeto. O roteiro que dão para a coitada da Kristen Dunstan são só falas que uma mulher não falaria no mundo real e é só para criar alguns contextos para instigar alguns personagens que poderiam ter sido feitos de forma melhor, talvez. E é um filme que envelhece muito mal. O vilão quase salva, o Duende Verde, quase salva o filme, mas infelizmente é um filme, sei lá, nota 6. Para a época foi legal, por ser o primeiro filme que conseguiu representar um super-herói de uma forma que era relevante comparado aos desenhos. Só que a representação desses Homem-Aranha, desses três primeiros, é o do Homem-Aranha dos anos 80, né? O dos gibis e do primeiro desenho e não é o meu favorito. O Peter Parker naquele estilo dele. E aí botam o Tobey Maguire, que é um ator que ou está sempre com cara de sonso ou de triste ou de indignante, sei lá, ele não consegue dar uma dimensão que o Peter Parker merece. E até a gente pode entrar em comparações melhores mais para frente de críticas que eu não entendo, mas a minha crítica é a esse estilo que eu não gosto. Aí a gente passa para o segundo filme, que ele foi melhor e eu diria que talvez ele seja um dos filmes mais... um dos maiores ícones de filmes de super-herói da história do cinema. E o Doc Ock é um dos vilões, assim, que mais se destaca. Mas ele mantém alguns problemas do primeiro, como o Peter e a Mary Jane, por exemplo, e a questão do Harry, que é um personagem simplesmente terrível a partir do momento que ele descobre o que rolou no final do 1. E aí o 2 acaba também sendo mais um exemplo de filme que é ícone, tem nostalgia, mas se tu para para analisar os problemas dele, não fica tão bem colocado, eu coloco ele no Tier B. Aí a gente chega no Homem-Aranha 3, que é o famoso filme terrível e horroroso, mas por incrível que pareça, se tu para para analisar depois, ele não é muito pior que o primeiro, ele é pior. Mas ele estava tendo a primeira meia hora melhor do que qualquer meia hora que um dos dois primeiros filmes teve. E teve um começo sensacional, até aquela parte da perseguição do Harry e do Peter, que resulta na amnésia, que ali foi, acho que, o pior exemplo de roteiro que eu já vi na minha vida. De eles não saberem como motivar e conduzir os acontecimentos, e aí resolveram colocar uma amnésia que não faz sentido, que coisas bizarras começam a acontecer. E aí estraga todo o filme, aí entra a questão do Venom, da dança do Spider-Man preto e tudo mais. E aí faz o filme desandar, mas, claro, ele vai ficar na Tier mais baixa. Mas, em comparação a um, não é tão distante quanto muitas pessoas podem imaginar, se pararem para assistir hoje em dia mais uma vez. E aí a gente chega no espetacular Homem-Aranha, e aí uma das críticas era que o Garfield é legal demais como o Peter Parker. Ficou um Peter Parker legal demais, e as pessoas estavam acostumadas com aquela tentativa de representar um nerd nesses três primeiros. Mas a verdade é que é inspirada em outras edições dos gibis e dos desenhos, e eu prefiro muito mais essa edição. E a coisa que eu mais valorizo em um filme de super-herói é mais a questão humana que eles tentam envolver. No caso do Spider-Man, são as interações dele com os romances, com a tia, com o tio e tudo mais. E aí, nos primeiros filmes, assistindo de novo, que eu assisti todos eles antes de olhar o último, ali foi o que mais arrastou eles para baixo. E aí, para minha surpresa, elevou muito o espetacular Homem-Aranha por causa das interações. O Andrew Garfield com a Emma Stone tem uma das melhores químicas que eu já vi na história do cinema. Eles estão conversando ali como os dois personagens, tu se sente até desconfortável se tu fosse entrar num ambiente com os dois conversando, porque cria uma tanta tensão sexual de uma química que eles não têm explicação. E aquilo ali elevou muito o filme perto do que eu lembrava. Eu coloco eles no mesmo patamar do Spider-Man 2, mas acima, no critério de desempate, no posicionamento. E eu acho que eles têm... o Spider-Man 2 é consistente. Ele é do início ao fim um filme nota 7, eu diria. E aí, o espetacular Homem-Aranha tem momentos terríveis e tem momentos sensacionais. E eu acho que esses momentos sensacionais e uma melhor representação do Peter Parker quando ele está na fantasia, que é a questão daquela hora que ele provoca o policial e daí prende o braço do ladrão e fica provocando ele. Isso aí o Tobey Maguire não conseguia fazer. Nem se fosse o estilo que eles estavam propondo nos primeiros filmes, ele não ia conseguir fazer. Então, reassistindo todos de novo, ficou assim a minha opinião sobre os cinco clássicos. E eu sei que muita gente não concorda, mas eu recomendaria que assistam de novo e tentem analisar um pouco melhor a questão do que cada personagem fala. Quais as falas que são dadas para eles, porque tudo parece muito absurdo nos três primeiros. E aí a gente chega numa nova fase do MCU, começando com o Homecoming. E o Homecoming, pelo mesmo motivo que eu citei, de que as minhas parcelas favoritas de Homem-Aranha são as interações de Peter Parker com Mary Jane, com a Tia e tudo mais, esse lado mais humano, ele não é, digamos, o que eu saí do cinema como meu favorito. Aquela primeira impressão de que é o meu Spider-Man favorito. Mas aí, reassistindo ele, e agora eu já assisti, sei lá, umas quatro, cinco vezes, eu reconheço que se parar para analisar e tentar procurar furos, ele é o melhor, ele é o mais redondo, ele é a melhor representação do que seria um filme de Homem-Aranha. E o plot twist com o vilão e a relação familiar dele com o romance do Peter, foi um momento que nenhum outro filme de Homem-Aranha conseguiu criar. Talvez só a questão do final do Espetacular 2 com a Emma, mas eu acho que se parar para analisar todos os degraus que o Homecoming vai percorrendo, o fato de que eles já deixam de fora a introdução de mostrar a picada da aranha e tudo mais, e já saem introduzindo os personagens e fazendo quem está sentindo se envolver para elaborar mais coisas, principalmente como o Gank, eu acho que isso se torna muito melhor. Não, Gank não, o Ned, Gank é o amigo do Miles. E ali como eles introduzem o Ned, daí começam a implementar a MJ no final, e eu acho que o filme fica mais redondinho assim, apesar de não ter as minhas partes favoritas, exceto o plot twist. Aí o Venom, o que eu vou falar desse filme, ele não tem nada que funcione, é muito errado. Eu acho, eu até acho que o Tom Hardy é um bom ator e ele faz o melhor possível com o que é dado para ele naquela situação, mas, bah, é muito zoado, vilão terrível, e é sempre aquele problema de filmes de super-herói que, no final ele luta a mesma versão de si mesmo, só que, sei lá, com alguma melhoria. E aí o segundo Venom vai ter o mesmo problema, e as mesmas questões, só personagens que não são interessantes, e os atores até, no segundo, tentam exagerar ainda mais para deixar o negócio mais louco, mas, infelizmente, não tem como, nada deu certo nesse filme. Aí a gente chega no Far From Home, que é, aí a gente entra na melhor comparação com Homecoming, que o Far From Home tem meus momentos favoritos, talvez, na verdade, o meu momento favorito, que é toda aquela interação em que a MJ descobre a verdade sobre o Peter, e aí ele convida ela, convida ela para sair, os dois saem todos sem jeito, assim, envergonhados e tudo mais, e ela descobre a verdade, e aí ele revela, ele confirma que ela está certa, aquele tipo de interação ali é o que eu mais gosto, e a viagem da turma ali e tudo mais. Só que o filme tem alguns problemas, como o Mysterio não é um vilão legal, e enquanto o vilão do Homecoming, que é o Michael Keaton, ele, talvez, acho que é o melhor vilão, um dos melhores da história da Marvel, talvez no nível do Thanos, pelo que a gente viu no cinema, excluindo os HQs, e aí eu acho que, por conta disso, ele acaba ficando atrás do Homecoming, apesar de ter, meu, alguns momentos que eu gosto demais, e aquela parte que o Rap está levando o Peter no jato, e aí ele meio que enxerga o Peter como alguém que está se tornando o novo Tony Stark, o plot twist no final, é tudo muito louco, tudo com momentos legais, mas eu acho que o vilão fica bem abaixo, e a forma que é conduzida até aquele momento, inclusive as últimas vezes que eu assisti, aquela parte que eles estão no bar lá, o Mysterio e os parceiros dele no bar, revelando que eles são vilões e tal, é a hora que eu levanto pra ir no banheiro e pegar uma coisa que eu não gosto de todo aquele desenrolar lá, mas eu acho que ainda assim é um filme que está muito alto pelas coisas que eu gosto. E aí aqui é a parte que mais pessoas talvez vão discordar, mas pra mim, tanto o Into the Spider-Verse, quanto... Vamos por partes, o Into the Spider-Verse pra mim fica no A, e eu acho que se fosse ter uma votação... Eu já vi várias votações no Twitter, na IDN e tudo mais, que elegeram ele como o melhor filme do Homem-Aranha, e tudo bem, eu entendo, mas não tem a mesma construção na minha visão. O Miles, eu acho que eu não estou apegado o suficiente com o Miles naquele momento pra ver tanto valor naquela redenção dele, nas tristezas dele, eu ficar triste junto com ele. Eu não sinto isso nesse filme, eu não me envolvo o suficiente quando eu estou assistindo. Eu gosto da variação dos personagens, por isso que eles ficam acima de todos esses outros aqui, e ele fica no Tierra, mas eu acho que ele não chega a ser aquela coisa que todo mundo fala, porque eu não consigo me apegar ao que eu estou assistindo desde o começo. E aí, No Way Home, eu já acho que foi um caso de... que as pessoas valorizaram bastante o que chamam de choque velho, né? O valor de tu assistir pela primeira vez e ficar chocado com as coisas que estão acontecendo, e isso fez muitos saírem do cinema enlouquecidos e tudo mais. Mas aí, tu para pra analisar por partes o filme e o quão frustrante é em alguns momentos os personagens. Lógico, por exemplo, o erro que o Peter comete, que resulta na morte que rolou, é pra representar que é culpa dele, mas aquilo é frustrante pra pessoa que está assistindo. A resolução final de a única solução ser aquela que eles optaram é frustrante também. E aí, toda essa construção, eu acho que acabaram criando mais fanservice com as introduções dos outros universos do que uma motivação clara do porquê que a gente encerrou daquele jeito, porquê que outros filmes, sempre os heróis dão um jeito, fazem um milagre e tudo mais, e nesse não, e aí meio que fica essa impressão de que é um filme meio que no miolo de algo que veio e vai vir. Eles juntaram tudo o que já aconteceu em Homem-Aranha até então pra criar esse filme e optaram por uma saída de algo que eles querem fazer no futuro. Então eu não acho que ficou um negócio redondinho, igual os outros dois do Tom Holland, por isso que pra mim fica abaixo, ainda tirar, ainda um filme sensacional, foi muito legal de assistir ele pela primeira vez e assistir a segunda com outra perspectiva, mas na minha opinião não fica no nível dos melhores, e esse seria mais ou menos o meu tier list, talvez em algum outro momento eu mude, agora vai sair o segundo do Spider-Verse, e aí eu posso voltar a ranquear, mas pelo que eu assisti eles novamente aí nesse último mês, essa é a minha opinião.